Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde em família, Ateliê na TV, família essa que não para de crescer no Brasil e no mundo inteiro, é sempre, cara, com muita, mas muita alegria que comece mais um programa, onde a Sarita vai mostrar os detalhes do biscuit, ela que foi a vencedora do concurso da Tec Bond, também, olha as peças que ela nos trouxe, hein, lindas, maravilhosas, é tudo biscuit, você que gosta de biscuit vai se apaixonar pela aula de hoje, mas antes da gente chamar a nossa dica do dia também, eu quero rapidamente mostrar os produtos da Lan Max, trazendo para vocês variedades aí no mundo do patchwork, principalmente, tem vocês aí que procuram tesouras e acessórios, tem base de corte, tem réguas, produtos que já estão disponíveis nas lojas de todo o Brasil, tem o canal no YouTube, que é o youtube.com.br Pet Art com Lan Max, além do site lanmax.com.br, para vocês, claro, conhecerem um pouco mais dessas novidades e principalmente variedade aí, para você que ama trabalhar com artesanato e principalmente costura, eles estão no mercado há mais de 20 anos, trazendo variedade e qualidade para todos vocês, acesse o site lanmax.com.br E aproveito para fazer o seguinte, antes da gente começar a nossa aula com a Sarita, eu vou rodar a nossa dica do dia com o Emílio e na volta, muito biscuit para vocês! E na nossa dica do dia, o Emílio vai mostrar mais uma vez os detalhes dos chinelos e sandálias, para você que está pensando até em ganhar dinheiro, tem muita gente aproveitando agora o verão e preparando peças incríveis e exclusivas. Como é que é o chinelo aí, é uma fresa? É fácil mesmo, hein, Emílio? É fácil, doutor, é super simples, basta um pouquinho de treinamento antes para você pegar o jeito de como manusear a máquina e você pode fazer qualquer modelo no chinelo. Eu vi corações, estrelas, você fez aí do lado, na frente, em cima, então... Isso, eu vou dar a dica do Infinito, tá? Qualquer desenho, praticamente a mesma coisa, é só você pegar um moldezinho, tá? Eu tenho um molde aqui do Infinito, eu vou riscar no chinelo. No próprio solar? Isso. Eu risco, deixo ele já prontinho e depois eu venho com a maquininha acompanhando o risco que eu fiz, certo? Então, aqui tá riscado e eu só vou com a maquininha agora acompanhar. O importante, doutor, é você fazer esse processo que eu tô fazendo de apertar e soltar o botão, pra não esquentar demais a lâmina e não queimar o chinelo. Vocês estão vendo que eu tô com a mão da máquina praticamente parada e a mão do chinelo é que eu vou mexendo. É que tá difícil de ver o risco porque tá escuro, mas você tá indo por cima do risco, né? Isso. Na verdade, o risco, ele fica certinho nessa, onde vai a lâmina. Eu só vou acompanhando, aqui por cima, eu consigo ver. E aí você pode fazer qualquer desenho, doutor, pode fazer a flor, pode fazer o coração, tudo do mesmo jeito. Até nomes, né, Josi? Sim. Olha que perfeito, que legal que ficou. E aí você passa aquela cola de contato, né? Isso, passa a cola de contato, deixa uns 10, 15 minutinhos e aplica o strass. O que eu faço também, se eu deixar o infinito aqui, fica muito vago. Eu pego com uma canetinha também, eu marco da onde eu quero cortar, eu vou dar a volta no chinelo. Ah, ele passa o chinelo todo, né? Tá, ó. É legal mostrar que os homens também estão preparando peças, né? A Andrea Bassan já tinha comentado da febre que tá, o mercado de chinelos e sandálias, né? Em todo o Brasil, ainda mais agora, perto do verão. Então aproveite aí, coloca o maridão, o filho, a filha, toda a família, às vezes, pra te ajudar a produzir peças exclusivas, peças vendáveis, até porque são peças únicas, né? Tá vendo como já ficou um pouquinho mais, já deu pra implementar um pouquinho mais do que ficar um simples infinito. Olha aí o Emílio mostrando os detalhes e agora sim eu vou falar da máquina frisadora, né? Que é essa com cabo laranja, que é exclusividade pela vitrine do artesanato. Então prestem atenção, junto com ela vem o DVD da Andrea Bassan ensinando como trabalhar. Vários tamanhos de lâminas pra você utilizar nesta máquina frisadora, que, repito, é exclusividade pela vitrine do cabo laranja. Aí nós temos aí os DVDs, onde a Andrea Bassan mostra e explica como você pode, trabalhando em casa, preparar sandálias e chinelos exclusivos. E aí os materiais, olha só quantos materiais. São quatro recortes de manta de strass, cinco pares de piercing decorativo, 60 unidades de ponto de luz, 8 metros de cordão de strass, duas colas e o alicate. É um kit completasso. Mas e o pessoal de casa vai me perguntar, e os chinelos? Ah, são 16 pares de chinelos. É claro que com os materiais você vai poder customizar e trabalhar no mínimo com 16 peças. É um kit completasso que você poderá adquirir em 10 vezes. Olha só que legal, em 10 vezes o investimento é com retorno garantido. O telefone é o 0800 200 5300, 0800 200 5300, ou também vitriles do artesanato.com.br. Todos os chinelos aqui vocês irão conseguir fazer com esse kit exclusivo pela vitrine que o Emílio trouxe para todos vocês. Agora sim, vamos para a nossa aula de biscoito com a Sarita, cumprimentar ela aqui, dar os parabéns. Tudo bem, Sarita? Tudo bem. Bem-vinda e parabéns aí, ó. Obrigada. Foi a vencedora, como é que a gente fala para ela, para as peças dela? Como é que é, meninos? Ó! Mas no Natal não é ó, como é que é? Rô, rô, rô! Parabéns! Você que foi a vencedora aí. Qual foi a peça que ganhou aí o concurso? Foi a luminária da Alice. Ali, né? Nossa! Isso, essa luminária é grande. Aqui, ó, ela trabalhou com PVC também, né? Embaixo, na base dela. E ela toda está simplesmente divina, viu? Parabéns aí, ó. Muito legal, né? Muito bonita. Difícil? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Tem os detalhes, né? Um pouquinho trabalhosa. Por isso mesmo, até a aula de hoje é um pouco mais... A gente pode falar que é um pouco mais fácil, né? Está aqui, ó. E você colocou até luzinha no candelado, ficou lindo também. Isso, aqui é uma luminária também, só que ela é com luz de LED. Ó, como é que a gente começa então, Sarita? Bom, eu vou começar pela base, que é uma basezinha redonda de MDF. Ela mede 10 centímetros, pode ter até uns 10,5 por aí, tá? E essa basezinha aqui, eu vou forrá-la com biscuit. Eu vou fazer a peça toda com massa, essa cor aqui é um amarelo-limão, mas é porque pode usar qualquer cor de massa. Pode ser massa natural, qualquer cor. Tem uma massa que você não usa muito e quer aproveitar, pode usar. Como a gente vai pintar ela com spray dourado depois, e esse spray da TechBond tem uma cobertura muito boa, então não tem problema, a cor da massa não interfere. Bom, dá sempre uma sovadinha antes. E o material liso para poder esticar, né? Às vezes um vidro, um açudeiro... Isso, aqui eu estou usando um tapetinho de silicone, que ele é de... Até ele é muito usado para confeitaria, mas eu gosto desse tapetinho porque a massa não gruda. Pode usar também, tem aquelas placas antiaderentes que são próprias. Aqui eu vou colocar um pouquinho da TechBond número 2, que é a que eu gosto mais de usar para... Que é instantânea, né? Isso, é instantânea. Eu vou cobrir a base. Faz movimento circular para deixar bem rente aqui nas laterais. Com o estilete de precisão, eu vou cortar aqui o excesso. Você que está acompanhando o nosso programa, estamos com a Sareita, que foi a vencedora do concurso da TechBond, e eu já vou passar os contatos dela também. Aqui tem um truquezinho, porque a gente sabe que o biscuit, quando ele seca, ele encolhe. Então, para isso não acontecer, eu sempre passo um lencinho umedecido. Aqui, para deixar ele bem rente, ele vai alisar e vai ficar rente a madeira e não vai acontecer aquele probleminha de, quando encolher, puxar tudo para cima e ficar parecendo a madeira nos cantinhos. Fica bem lisinho. Aí, aqui, com um palitinho de bambu, um pauzinho de bambu, eu vou fazer o furinho aqui. Essa madeirinha já tinha um furo aqui no meio, eu fiz com a furadeira antes, então eu vou só encaixar esse palitinho aqui, com um pouquinho de cola, desse jeito. Aqui, eu vou dar início agora ao candelabro. Fica todo mundo curioso, né? Como é que ela fez? Que material que ela usou para a base, né? Do candelabro e até mesmo para a sustentação dele, né? E será que ela utilizou, hein? É bem interessante o processo. Ó, aqui eu vou usar uma balancinha de precisão, para passar o peso certinho de cada etapa. Primeiro, ele vai ter uma base que vai aqui embaixo, que ela vai pesar 18 gramas. Então, eu vou pesar aqui até... 18 gramas. Sempre é bom sovar ela, essa misturada, né? Sempre, sempre sovar, que é para evitar rachadura. Faço uma bolinha, bem redondinha, bem lisinha. Achato. Dou uma viradinha nela, assim. Desse jeitinho. Aqui, com o auxílio do cortador redondo número 3, eu vou marcar bem no centro, só para eu ter uma direção de onde colocar a etapa seguinte do suporte. Vou furar no meio. Passo a tec bonde aqui, um pouquinho também. Encaixo a base. Agora aqui, para a próxima parte, eu vou usar 13 gramas. O legal tem a balancinha, né? Para ficar perfeitinho, né? Tem que ter. Facilita bastante, assim, tendo o peso, porque daí a pessoa não erra, não tem como errar a medida. É uma referência, né? É uma ideia, né? Ó, aqui eu vou fazer outra bolinha. Eu sempre inicio tudo fazendo bolinha, que é para deixar a massa lisa e sem rachadura. Faço uma coxinha. E vou apertar ela assim. E vou beliscar, porque o objetivo aqui é fazer tipo um triângulo. Feito isso, eu vou furar também esse triângulo, bem no meio. E vou colar ele aqui em cima da base. É importante passar cola em todas as etapas, que é para quando secar e der aquela encolhidinha, não subir tudo. Aqui, com o auxílio da estequinha, eu vou empurrar, de maneira que vai encaixar naquela marquinha que eu fiz. Juntando as duas peças, né? Isso. Sempre é bom deixar ela armazenada, fechadinha, né? E isso, para não ressecar. Agora aqui para a praste, eu vou precisar de um pouco mais de massa. Vão 82 gramas aqui. Bolinha de novo? Bolinha de novo. Bolinha de novo. Coxinha, bolinha. Coxinha e bolinha é a base de qualquer peça de biscuit. E utiliza muito, né? Agora uma coxinha comprida. Ela que veio especialmente de Novorurgo, né? Representando o Rio Grande do Sul. Tem bastante gente fazendo biscuit também lá, né? Tem, tem bastante. Aqui, novamente, eu vou furar. Mas aí a coxinha, eu vou deixar ela secando um pouquinho. Pelo menos umas duas horas antes de encaixar ela aqui. Tá? Vou seguir nos próximos passos. Para depois a gente montar. A bolinha que vai acima da coxinha, ela vai ter 20 gramas. Que é uma bolinha mesmo. Faz a bolinha e dá uma achatadinha assim. Essa daqui, ela vai ser encaixada depois em cima. Eu tenho já aqui um pré-passo pronto. Tá? Vai essa bolinha encaixada em cima da coxinha. E depois vai uma outra bolinha achatada em cima. Que vai pesar 8,5 gramas. Tudo envolvendo um palitinho de churrasco. Tudo no palitinho. Aqui deu uma amassadinha, porque tava na mala, mas... Não tem problema. Agora aqui, para fazer a parte de cima, que é onde vai ser encaixada a vela, eu vou usar também 20 gramas. Faço a bolinha. E com este bolhador grande, eu vou abrir ela na palma da minha mão. Desse jeito. Vai ficar assim. Faço o furinho nela também. Depois, eu só vou montar tudo aqui. Vou encaixar essa parte. E aqui para as laterais, eu vou fazer dois rolinhos compridos. Dois rolinhos, assim, e vou dobrar. Esses rolinhos, eles têm 26 gramas cada. Tá? Essa base é o quê? Essa aqui é biscuit. E aqui dentro, eu coloquei uma varetinha. Essas varetinhas aqui são de plástico. De plástico. Para sustentar. E aqui na pontinha, eu fiz também uma bolinha achatada e encaixei. Que ela tem 4,6 gramas. Essa bolinha aqui. Depois de todas essas medidas e o passo a passo, assim como o risco, né? Que se a gente pode falar de risco, está no nosso site, né? AtelinaTV.com.br. Para que todos aí possam fazer a sugestão que a Sarita trouxe de Novo Hamburgo para o Brasil, podemos dizer assim, né? Aqui também vai um pedacinho dessa hastezinha que é para segurar o suporte. Isso aqui, eu vou colar aqui com a Tecbond também. Dos dois ladinhos. Quando já estiver seco, pelo menos 48 horas, deixar secar tudo para poder montar. Até porque ela diminui e muda um pouco a cor, né? É. Mas a cor até nesse caso não altera. Como a gente vai pintar com o spray depois, então não tem problema. Aqui, usando duas bolinhas número 50, uma bolinha número 50, perdão, cortada ao meio, eu encapei com a massinha e passei aqui um cordãozinho de massa ao redor. Envolveu a bolinha de isopor, né? Isso, está envolvida aqui, coberta. E fiz esse acabamento aqui na volta e o furinho embaixo também deixei secar a parte para poder encaixar aqui. Aqui não está bem colado ainda, mas depois que ele estiver coladinho e firme, isso aqui não cai. Não vai aguentar, né? Tem ali o prontinho para vocês verem. Ele aguenta, aguenta bem. Isso tudo depois de montado, a gente pinta com o spray da Tecbond de dourado. Três demãos do spray, que aí ele vai ficar... O spray é esse aqui, né? O super cópia. Isso, esse aí. Que daí ele vai ficar naquela tonalidade daquele ali que eu trouxe pronto. E para fazer as velinhas, eu vou usar massa branca e três velas de LED. Essa velinha de LED aqui, que ela tem esse botãozinho embaixo para acender. Já vem assim prontinha, né? Prontinha. É só envolver ela na massinha. Você deixa ela ligada direto ou eu consigo desligar depois? Pode desligar depois. Por isso que a gente vai envolver só na borda da velinha. Ah, ao redor. Ela vai só aqui, ó. Desse jeito. Tira a emenda. E aqui, deixa ela aberta, deixa ela livre para poder acender aqui quando quiser. Né? Para fazer a que vai em cima do rostinho, que é aquela vela comprida do meio, você vai... Aqui eu envolvi, eu usei um pedacinho de... 9,5 cm. Isso aqui é um miolinho de plástico filme. O plástico filme que a gente usa em comida. Um pedacinho de 9,5 cm. Envolvi ela aqui com a massinha branca. Bem grossa. Tá? As velinhas que vão nas laterais, elas vão ficar só assim mesmo. E a que vai aqui, ela tem que aumentar um pouquinho na parte de baixo. Para poder encaixar. E o Facebook aparecendo, Arte de Massa ou Sarita Timóteo também. Isso, Arte de Massa é a minha fanpage. Sarita Timóteo é o meu perfil pessoal. Que é onde eu interajo bastante também com as alunas. Lá tem vídeo, passo a passo também, Sarita? Tem bastante. Tem o canal do YouTube também. Aqui, para fazer o rostinho do Lumière, eu vou fazer um enxertinho. Tem que estar sequinho já essa parte aqui, tá gente? Ó, eu modelo um quibinho. Vou colocar aqui. Vou fazer a parte de cima da boquinha dele. E vou alisar. Puxo ele todinho aqui. Vou colocar mais um pedacinho para fazer os dentinhos. Aí, ó. A nossa câmera é do seu lado, Sarita. Para mostrar os detalhes todos, ó. Para que não fique dúvida nenhuma. Olha lá. Aí. 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 Aqui eu vou marcar o dentinho com a faquinha. Vou fazer mais um quibinho para fazer a parte de baixo da boquinha. Um sorrisão ali, né? Sorriso bem aberto ele tem. Quando você dá essa esticada, é para não ficar muito certinho o rosto? É, para tirar o excesso. Tá. Para deixar lisinho. Aí. Fez aqui o sorriso. Eu vou colocar o narizinho dele. E as bochechas. O narizinho dele é bem nesse formato assim. Vem com a estequinha e a lisa. Sempre tirando as emendas. Deixando lisinho. O pessoal que pediu o biscoito. E olha que aula interessante com a Sarita, vencedora do concurso da Tec Bond. Mostrando todo o passo a passo desse lindo candelado. E para as bochechinhas, vão duas bolinhas também. Aqui a gente já está quase finalizando. Coloca assim. Essa é a técnica de enxerto, né? Que a gente usa bastante. Principalmente quando é modelagem de bonecos, personagens. Olha que legal, né? Você vai ajeitando passo a passo. Aí, claro, já requer um pouco mais de habilidade. Ou até mesmo, cada um que você faz vai melhorando, né, Sarita? Ah, o biscoito é exatamente assim. Cada peça que a gente faz sempre sai melhor do que a anterior. Isso independente se você é iniciante ou se você já trabalha com isso há muito tempo. Quanto mais a gente faz, mais evolui. Agora aqui, só para tirar esse monte de marcas que ficou, eu vou molhar o meu dedo na água. Eu vou passar aqui para deixar tudo lisinho. Alisa tudo bonitinho, direitinho. Pode usar um pincelzinho também para auxiliar. E aí, depois, gente, é só pintar o olhinho dele de acordo com a referência e finalizar. Aqui ela deu um banho depois em toda a peça, por isso que vocês estão vendo no dourado. Vou pedir para colocar novamente o telefone da Sarita, repetindo que ela é vencedora. Aí o Facebook e o Instagram, eu quero todo mundo mandando mensagem para ela. E vou mostrar já já as outras peças dela. E agradecendo até que bonde por esse concurso tão legal, né? Envolvendo pessoas do Brasil inteiro que puderam participar. A Sarita, que é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, teve gente do Brasil inteiro participando desse concurso. Ela que gentilmente trouxe muitas peças lá do Rio Grande do Sul para o nosso programa. As peças estão muito bonitas. Queria parabenizar mais uma vez a Sarita aí pelas suas peças. E rapidamente mostrar os produtos do feltro Santa Fé. Uma loucura aí, as pessoas mandando mensagens, acabando o ano, né? A Santa Fé trazendo para vocês coleções e peças diferentes. Parabéns a Santa Fé. Tem a coleção a Chevron, o Feltro, o Skelly Color. Tem os Feltro coloridos, então os pastéis que vocês encontram nas lojas de tudo o Brasil. Não esqueçam de visitar o site feltrosantafé.com.br. O Instagram também, conhecer um pouco mais dos seus produtos que fizeram muito sucesso ao longo de todo o ano, né? Ainda mais com esses todos lançamentos. Parabéns mais uma vez a Santa Fé, grande parceira aqui do nosso programa. E quero aproveitar e desejar a todos vocês um Natal espetacular, com muita alegria. Que Deus possa abençoar você e todos os seus familiares. Que seja uma noite muito agradável amanhã. Um ótimo final de semana para vocês. E segunda-feira a gente volta com muito mais Artesanato, Ateliê na TV de volta. Manda beijo, Sarita, beijo, beijo, beijo. Feliz Natal. Ho, 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 pessoal, valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma